Depositores, após pescaria, um jet ski não voltou à casa do clã Bolsonaro, diz Polícia Federal. Polícia Federal investiga se a embarcação desgarrou da frota para transportar e esconder provas. Isso aqui é uma narrativa absurda e corrobora o que nós temos dito. O que aconteceu no domingo com o vereador Carlos Bolsonaro, no domicílio do ex-presidente Bolsonaro, é uma pescaria probatória, o que é vedado pela nossa legislação. Por muito menos, várias investigações já foram arquivadas.